Olá galerinha do canal amando o que faço, hoje nós vamos fazer aqui um manchinho super prático e rápido de fazer Nós vamos fazer aqui um manchinho galerinha com pão de forma Então vamos lá galerinha, olha aí quem está chegando aqui galerinha, para participar do pão de forma Né, vai ficar bom vai, e assim dá um joinha aí, joinha aí galera, vai Dá um joinha aí, olha aí, isso, joinha aí galera, é isso aí, vamos fazer aqui esse manchinho especial aqui pessoal, simples e prático É isso aí pessoal, vamos lá, nós vamos usar essa frigideira aqui, vamos colocar manteiga Delicioso, delicioso né, acender aqui o fogo Então é isso aí pessoal, vamos colocar dois aqui dentro né Manteiga aqui Vamos virar aqui Aqui de manteiga Então é isso aí pessoal, um manchinho simples e prático e rápido de fazer Depois você vem com o queijo e rala um pouquinho aqui em cima galerinha, olha aí Pronto Pronto Vou dar mais uma esquentadazinha né Para derreter o queijo você esquenta mais um pouquinho O nosso pão de forma ficou assim galerinha, olha aí Também Eu vou dar mais uma esquentadazinha Eu vou dar mais uma esquentadazinha Maravilha, olha galerinha Queijo e ovo Vou desse jeito aí, galerinha. Certeza, uma maravilha. Uma delícia. Uma maravilha, galerinha. Super delicioso. Muito bom mesmo. Bom, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Esse pão de forma com queijo e ovo dentro. Ficou uma maravilha passada lá na frigideira. Se você não quiser fazer uma sanduicheira, né? Faz na frigideira dar certo. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E eu já fui. Tchau.